Galera, bora responder essa questão aqui. A poluição do NO2 é uma das causas da destruição da camada de ozônio. Uma das reações que pode ocorrer pelo ar poluído é a reação do dióxido de nitrogênio com o ozônio. Temos aqui a reação. Admita que a formação do O2 tem uma rapidez média constante igual a 0,05 mol por litro por segundo. A massa de NO3 consumida em um minuto é em gramas. Galera, olha só. Primeira coisa que ele falou aqui foi, no caso, a quantidade de O2 formado. Ele falou a quantidade de O2 formado. Só que ele quer saber a quantidade de O3 consumido. A quantidade de O2 foi dada, foi fornecida para a gente em mol. Só que ele quer comparar o O3, é a massa do O3. Beleza? É em gramas. Tranquilo? O que a gente vai fazer aqui? No caso, a massa de O3, cada oxigênio é 16 vezes 3, nós temos 48 gramas. 48 gramas, tudo bem? Que está relacionado com 1 mol. Está relacionado com 1 mol. Essa é a nossa proporção que a gente tem aqui. Beleza? Só que o seguinte, a velocidade que foi fornecida é em segundos. E ele quer por minuto. Então, olha só, é 0,05 mol para 1 segundo. Para 1 segundo. Para 60 segundos, que é 1 minuto, nós teremos o valor x. Beleza? Teremos o valor x. E aí, nós vamos fazer a regra de 3 aqui, normal. E vamos achar que x é igual a 3 mol. No caso aqui, 3 mol de O2 por minuto. Beleza? 3 mol de O2 para cada minuto. Se são produzidos 3 mols de O2 para cada minuto, isso quer dizer que a quantidade em massa de gás ozônio vai ser uma quantidade y. Tudo bem? Vai ser uma quantidade y. E aí, se você observar aqui, nós temos uma quantidade que é 3 vezes. O valor aqui, gente, aumentou 3 vezes. Então, aqui também tem que aumentar o quê? 3 vezes. Beleza? Se aumentou 3 vezes em 1, o outro também tem que aumentar 3 vezes. No caso aqui, nós vamos pegar e vamos achar que y é igual a 144. Beleza? 144 é a nossa resposta. Letra B. Letra B é a nossa resposta. Tranquilo? Galera, é isso. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.